E aí galera, beleza, aqui é o EliasXZ do canal EliasRPG, estamos aqui com um gameplay aleatório, mas acho que vocês vão gostar, vocês já viram né, I Wanna Be The Boss, resolvi jogar isso aqui porque eu faz acho que um pouco mais de um ano, deve ser, que eu zerei I Wanna Be The Guy Gaiden, que me indicaram uma vez, e que é uma porra difícil pra caralho, aí eu tava realmente com saudade de jogar algo bem difícil, e não me indicaram, mas aí eu fui indo atrás das bagaças e achei isso aqui, que falaram pra mim que é bem maior, já percebi que é bem mais sofisticado em si, e parece que vai ser foda pra cacete né, então vamos lá, eu não sei se vai ser sério, porque, fazendo aleatório, caso vocês gostem muito, vocês vão comentando aí pra que eu faça né, o Altruge, o Altruge não né, mas que eu zere ele, que aí quem sabe, pode ser que eu zere mesmo, cara, eu não jogo no Easy, sério mano, a última vez, tudo bem que eu fui tentar outro no Easy aquela vez, mas, ele me deu um brinde né, que foi, como é que chama, sai da Barbie, deixa eu ver aqui, o Easy Mode é cheio de save points, 50%, os chefes tem de menos vida, e um botão tour, Tá bom, eles falaram que é muito fácil, mas, eu duvido, esse jogo é troll, acho que vou jogar no fácil mesmo dessa vez, Tá bom, vamos lá, tem até tutorial a bagaça, tá bom, a setinha pra andar com o char, Pule usando o Z, né, ah, é igual o Z em One of the Guy mesmo, pelo menos o início tá igual, porra, é, Aperte o Z pra dar um pequeno pulo, quando colidir com um, sei lá o nome dessa porra, você pula duas vezes, então aperte o Z pra dar um outro pulo, olha, chique hein, ah, entendi, então tem o máximo de 5 tiros na tela, E aquilo é um save point, certo, então, olha lá, tem a manha pra eu chegar do outro lado, eu pulo e atiro, fico ali, depois eu pulo e atiro de novo, e vou dando R, né, É, realmente, tá porra, o save mata, A musiquinha já, é bem zoeira já, né, deu pra notar, Ah, essas plataformas, sei lá o que são, são apenas disponíveis no modo fácil, né, Ah, então, o modo fácil realmente dá mais uma mão pra você, Começou o bagulho eu acho agora, hein, Salvar Puta, que Caralho, encheu de pinguim aqui agora, peraí, Aperte F3 pra trocar o personagem Oh, legal, tem como usar outros personagens, então É, tem uma quantia bem legalzinha, hein, já Mas vou ficar no Bosch mesmo, que é, parece mais aquelas plaquinhas Meu celular, que legal, foda-se, vambora Sai do menu, faz favor Bora Creio que é pra cá, né É, deve ser, ó, a putaria já E agora, deixa eu tentar Não, não é assim, vamos lá Ah, haha Então, oh, mas nem entrei no caralho ali, karma Cara, tipo, é muito mais fácil mesmo, né, olha o tanto de Bodeguinha que tem, cara Eu acho que eu vou resetar e ir pelo outro modo, velho Sério mesmo Vou fazer isso, porque parece que é muito mais fácil Ah, não, vai, já tô aqui, já vamos lá Eita, porra Ah, vamos lá Ah, ai, 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 ai Carinha de sacanagem, né? É, é, é. Ah, o telefone tocando. Certeza que vai dar interrupção aqui no vídeo. Que bosta, hein? O bagulho some, velho. Porra. Ai, ai, ai. Não deu. Espera aí. Ah, legalzão. Espera aí. Além de ser interrupção, é pra mim. Brincadeira, não é? Não tem hora pra acontecer mesmo, né? Vambora. Ah, puta merda, hein? Ah, pula do AV, corno. Parece que o comando do jogo fode você... Tava lá, hein, ó. Trollagem, isso. Aê, porra. Vai falar que eu não cheguei agora também. Brincadeira, mas que porra é essa aí desse carinha? Sai de mim, caralho. Vai pra lá. Ai. Aposto que não dá pra matar. Não. Tem que ficar aqui numa besta aqui brincando de... Pois é. Ainda tem esses espinhos aí, né? Chupa. Passei de primeira. Uau. Malabarismo monstruoso aqui, hein? Porra. Olha, se não fosse pelo modo fácil, já teria morrido. Não cheguei. Aê, porra. Eita. Pegar aquele baú ali, parece ser importante. Ah, então você pinga nos caboclinhos. Valeu. Hoje é tudo pra atrapalhar. É gente me ligando, é moto. Quer mais o quê? Quer um meteoro aqui? Pode cair. Não, não, não ligo. O jogo já... Porra. O jogo já é difícil. Então se segurar... Porra. Então se segurar o Z... Ah. Você... Já... Oh, meu Deus. Pera aí. Ah, tomar no meu nariz, hein? Eu vou passar essa porra. Droga. Não! Oh, mas que puta que pariu, velho. Ah, não. Eu vou passar essa porra. Ah. Quem que você pensa que você é? Tá no começo do jogo ainda, já tô penando. Ah, não é? Ó, chupa. Vou ter que reduzir o volume aqui, que parece que tá dancheado. Aí. Peguei o mixer. Esse item vai te permitir mudar... Ah, vou... Não o volume. A batida da música. Mal não quero, não. Vamos ver. Realmente. Interessante. Parece que tem algo por baixo, né? Não. Não. Vamos lá. Pensei que tinha, realmente. Ah, corre, satanás. Então, save ali, que belezinha. Eita, porra. Fiquei capento, parece que sobe. Ah, entendi por que tem esses espinhos aqui agora. Aham. Aham. Porra. Vai ficar me perseguindo, então, caralho. Ah, então não vai ficar nisso, então, ó. Tava perto agora, hein. Ah! Puta que o pariu, velho. Ah! Ah! Tô errando os... Tô sendo burro mesmo. Não tem explicação. Dá licença, cara. Mas tu é chato pra porra, hein. Ah! Ai, vou dar... Quer um CD do Parangolé pro CD também? Não dá. Não dá pra pular uma vez só andando. Tem que ir. Respira. Vai. Não tá adiantando, não. Vai tomar no cu, velho. Aê, filha da fruta. Agora foi, né? É. Agora vê os blocos que... Somam do nada. Ai, meu Deus. Ah. Ah, agora é aqui em cima. Será que... É... Mata, mata, mata. Eu devia ter imaginado algo assim. Vamos lá. Ah, entendi já o esquema. Ah! Ah, chupa aí, rapaz. Ué, e agora? Eita, porra. Tô descendo. Oh, meu Deus. Só tem aqui mesmo. Deixa eu voltar. O que será que tem pra lá, hein? Mas não tem como eu ir pra lá. Então, deixa quieto. Tem um save aqui é porque tem coisa aqui. Filha da puta, velho. Que é isso? Que é isso? Ainda bem que eu não tenho tanta pacardia assim, tipo... Eu me assisti, mas não cheguei... Ah, porra. Eu só... Deu aquela parada de três segundos, assim, de respiração, que você não sabe o que tá acontecendo. Onde é que aparece essa porra, exatamente? Eita, porra. Tô um piu... Piu. Vocês querem fuder mesmo, né? Então, pera aí. Ah! Eu já marquei mais ou menos onde essa porra desse jumentossauro. Parece mal um dinossauro, né? Do jeito que grita aqui. Aparece. É. Eu acho que eu vou ter que lurar a aranha e voltar pra trás. Senão não vai dar certo, né? É aqui, ó. É, realmente. E agora? E esse piu-piu? Como é que eu faço? Creio que eu não mato essa porra, né? Ah! Não, não mato. Será que eu vou ter que correr dessa desgraça? Ah, puta que o... Acho que eu marquei agora, hein? É, é aqui mesmo. Vai, corre, 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 corre. Eita, carai, véi. Ah! Eu até cheguei longe ali, véi. Vou ter que correr mesmo. É um desafio de corrida. Só pelo jeitão. Não pula, então. Aí. Meu Deus! Vamos decorar. É, antes da gente chegar aqui de novo, pra gente não morrer à toa. Vou ter que vir, cair, não pular. Depois pular, depois pular e usar os pulinhos duplos. Tá, não é tão difícil se a gente decorar. Vamos lá. Ah! Ah, já mostrei. Não pode perder tempo. Acho que já tem um tempo padrão pra esse passarinho filha da puta vir te seguir, véi. Então você não pode perder tempo mesmo. Cai. Isso. Pula. Pula. Ah, caralho, véi. Esse passarinho é muito rápido. Jumentosauro, filha da puta. Ah, ele chega num pulo. Nossa senhora, e agora? Ah! Pô, ainda fui longe, então cai tudo, né? Aquela do meio ali, ó. É pra nós cair e já pular. Será que tá no fim já essa bagaça? Eu espero, porque... Tá foda, véi. Diz que tá no fácil. Corre pras colinas. Ai, vou usar aqui. E... E agora? Eu vou por cima. Eita porra. Caralho, juro pra você. Eu apertei o Z pra pular duplo. Ele não pulou duplo. Ele passou pelo meio dos espinhos. Eu queria tentar ir por cima. Cara, que cagado. Sério mesmo. Agora nem eu acreditei no que eu fiz. Vamos salvar aqui. E agora? É por cima. Droga. Ou por aqui. Vou ver por cima primeiro. Ô porra. O que que é aquele teleporter ali? Ah! É pra gente ir nas outras áreas que a gente já visitou do jogo. Então aqui tem o Warp Room. Tutorial? Não. Vou botar no tutorial, você tá louco? Então acho que eu não vou precisar acessar aquilo ali. O que que tem aqui? Tão baú ali, hein? Pera aí que eu vou pegar aquela porra. Aê, garoto. Você coletou o seu primeiro CD. Legal. Dormindo, não perturbe. Talvez você possa derrotar este cara usando sua arma. Não sei por que eu vou tomar no cu nessa aranha. Eu tô com essa impressão, sabe? Vamos mexer, vai. Você não vai passar. Tá, vamos ver. É, não vou mesmo. Não tem como passar. Caralho, véi. Beleza. Então não é por aqui. Vamos tentar outro. Ai. Caralho. Consegui uma vez que eu não tô conseguindo agora. Chupa. Por dentro ainda. Aê, joga. Só que eu não chego aqui. Falta algo. Então não é aqui, não. Deve ser lá por dentro. Caralho. Eu tô vendo 500 mortes aqui já. É, realmente. Eu tô querendo dar pulo duplo, mas acho que com o sol dou conta. Aê. Hã? Eu não ia entrar, cara. Sério mesmo. Que porra é essa? Hello Kitty? Dá pra subir? Engraçadão vocês, viu? Obrigado. Pior que eu não salvei ali. Eu sou uma topeira, né? Lá vamos nós. Sei lá que porra é aquela ali, mas... Esse jogo sempre nunca... Aê, ó. Até que tá sendo rápido. Esse jogo nunca oferece coisa boa, né? Então aqui em cima eu morro. Então por cima não dá pra sair. Pra lá deve ser buraco. Então vamos esperar, né? O que a gente tem pra hoje. Eita porra! Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Hello Kitty... Tá. Tudo bem. Esse jogo não tem lógica nenhuma mesmo. Tá. A gente tenta aceitar isso. Creio que isso seja um chefe, né? Ou algo do tipo. Sei lá, velho. Vou ficar brincando aqui. Já vi que ela manda uns bagulho meio louco na gente. Eu odeio Hello Kitty. Você me decepciona. Ah, legalzão, C. Será que dá pra matar no tiro essa porra? Ou tem algo mesmo? Não, parece que eu vi a barra branca lá em cima diminuindo. Dá pra matar no tiro. Incrível. Nossa senhora, que porra é essa? Ela manda um raio que aumenta. Vai pro caralho! Ah, droga! Cara, eu porra matei de primeiro, parece, né? Pô, tem uma tentada boa ali em cima. Acho que eu já peguei o esquema. Vamos ver. Eu sei que parece que tem mais esquema ainda, que ela mandou umas 300 coisas na tela, mas... Acho que eu consigo matá-la antes. Tomara. Isso que o boss tá com metade da vida, né? Que eles falaram lá no modo fácil. Imagina se eles tivessem com mais. Tava fudido, cara. Eita, essa Hello Kitty vem atrás de mim. Ai, meu Deus. Começou a porra. Aqui é bom só me esquivar, porque aqui é meio perigoso. Parece que ela... Manda até legado. Vai! No capricho, hein? Sinto falta do ganchinho do Iwanna be the guy guiding. Sério, mano. Manda até legado. Tão, vamo. Manda até legado. Tão, vamo. Tão, vamo. Ah, chupa aí, caralho Bora esquiver Bora ver esses mil Hello Kids Nossa senhora, me fodi, Bahia Olha o tanto de coisa azul que tá vindo na tela Nossa, meu pai Ah, ó a vida dessa porra, velho O bom é que vem lento, dá pra esquivar É só ter calma Não é difícil É só decorar padrões E eu já vi que ela não sai muito desse padrão que ela fez A não ser que se miraculosamente essa porra mude Mas agora eu acho que eu passo Que que essa Hello Kitty vem e chamou o saco aqui? Vai pra lá, porra Ae, Guado Não pula antes Nem comecei agora o boss Ah, o que fode é tudo é ver essa porra de essa música, velho Vai no cu Vai, manda ver Tô até dançando no ritmo, frago Eu amo o Hello Kitty, mas me decepciona no ritmo Ah, não Está perdendo a graça Vai Gradativamente está perdendo a graça e estou deixando-me nervoso Eu amo o Hello Kitty Vai, porra Vai, porra Nunca mais verei Hello Kitty da mesma forma Ah, já acertei um jeito de pegar Essa vagabunda Ah, morri Não Me safei, velho A hora que aparecer o raio azul, você pula Será que a musiquinha de luta é da hora, cara? Gostei mesmo Ah, vai tomar no meu cu Só dá a volta, Elias Não precisava ter pulado, velho Eu sei que eu morri hoje, ô, filho da puta Já entendi isso muito bem, já Vocês deixam isso bem claro toda vez que a gente morre Quero passar esse boss nesse vídeo, caralho Pelo menos um boss aqui, né Não é difícil Só se concentrar Vou ficar até em silencião agora Eu amo o Hello Kitty Você me decepciona É hora de sair É hora de sair É hora de sair O primeiro raio é devagar É só os últimos que você precisa antecipar Tá no cu Eu amo o Hello Kitty Que você me hate A a a-ch undemão É hora de sair É hora de sair Eu amoPI Até que você jogou bem agora heim. Aaah, não, 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 NAAH! UBA QUE PARIU, VÉIO! Ah, não, não Véi, eu esquivei de tudo Não, não, não Sério, véi Vou ficar aqui até passar essa porra agora Que eu vi que dá pra passar fácil Porque é eu que sou burro Vambora Ah, não acredito que eu errei o pulo Não, não, não mesmo Ah, vai tomar no cu, véi Por que que essa porra desse comando falha justo nessa hora? Sério mesmo Não, todo momento do jogo não falha A hora que você precisa do pulo duplo ele falha Brincadeira, véi Tomar no cu, acho que é programado do jogo Isso não é possível Deu pra sobreviver pelo menos Nossa, não acertei ela Tô vendo que vou tomar no cu isso sim Aí, passei Ah Nossa É que não tem web Senão você deve ver o cu virando mortal de raiva Cara, eu passei e não fiz certo Ah, véi Vou mutar, vou mutar Sério mesmo Cripe me out É que não vaiœ� Ah 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 Chupa, chupa Puta que pariu Nossa senhora, tão difícil, velho Cantar musiquinha do Final Fantasy mesmo No mínimo, cara Puta, mas pode matar agora Não ligo mais, passei Ai, velho Nossa Sério mesmo, vocês querem eu zerar nessa bosta? Volta aí Quem sabe eu zerar Puta, que jogo desgraçado Vamos dar o feedback de vocês, galera Dá um gostei se você gostou Se você não gostou, dá um gostei Falo o porquê com todo respeito Pra me ajudar a melhorar nos próximos vídeos E já eu wanna be the boss Por enquanto é isso, vai depender de vocês Então é isso aí Come forever Fui e até o próximo Tchau 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 Tchau